Oi gente, estamos aqui ao vivo diretamente do sofá da vila. Você que está entrando aí, fique à vontade, vamos entrando para falar sobre incontinência urinária pós-parto. Você que está entrando, fique à vontade, vá sentando, vá pensando nas suas dúvidas, nas suas perguntas. E já pode, convidando suas amigas, seus amigos. Estamos aí com uma série de lives muito interessantes este mês, porque é o mês do Natal. E estamos hoje aqui recebendo a doutora Marilene, que já está entrando para conversar comigo. E vocês todos que estão entrando aí, cliquem do ladinho aí e convidem. Tem uma setinha aí à direita. Vocês vão clicar e vão convidar os amigos de vocês. Quando a gente clica nessa setinha, aí do lado, vocês podem enviar o convite para convidar os amigos de vocês que estão online. Estou convidando agora a doutora Marilene, que vai participar conosco aqui da nossa live. Doutora Marilene, ela é especialista em uro-ginecologia. Doutora Marilene, você não está conseguindo participar. Doutora Marilene, eu estou tentando te puxar aqui, aceitar. Mas não está vindo. Não sei se pode ser de conexão. Está falando, doutora Marilene, está conseguindo. Sai e entra de novo, doutora Marilene. Entrei, desculpa, Késia, me enrolei um pouco. Bem-vinda. Boa noite a todos. Bem-vinda à nossa live. Muito obrigada por ter aceitado em plena semana de Natal. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer e é um presente ter você aqui conosco. Porque você é, assim, pessoa muito capacitada e muito cotada também. Já tem muito tempo que eu estou te querendo aqui conosco, nosso papá. Para falar aqui conosco. E eu quero primeiro que você fale um pouquinho de você, né? Por que que você ama uroginecologia e de onde que vem seu amor por uroginecologia e qual que é a sua formação? Fale um pouquinho aí da sua história com a uroginecologia. O meu contato com a uroginecologia foi há muito tempo. Foi quando eu fui fazer meu doutorado lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu conheci um urologista que era muito bom em uroginecologia e ele estava abandonando o serviço e me convidou para assumir o serviço. Então, eu devo muito a ele. Ele não está aqui com a gente mais hoje, o doutor Gustavo Cury, mas foi quem me introduziu. E aí foi apaixonante, porque você vê como você pode ajudar várias mulheres que têm esse sintoma, muitas vezes, não relatado e que sofrem tanto com eles. E aí eu fui fazendo a minha formação toda nessa área da uroginecologia, que trata, na realidade, todas as queixas urinárias ou queixas relacionadas ao assoalho pélvico, ao pelínio. Então, a gente fala que é o trato urinário baixo, né? É da bexiga para baixo. Então, é onde a gente foca o nosso conhecimento e nossa expertise. Primeiro, então, vamos dar um pequeno conceito para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Marilene, incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Só mulheres depois do parto que perdem xixi? Homem também perde xixi? Que fase da vida que é mais comum perder xixi? Dá só, assim, um background aí pra gente. Bom, incontinência urinária hoje é uma questão muito comum. É considerado uma condição de saúde pública mundial. Atinge homens e mulheres, né? Mas, infelizmente, atinge muito mais mulheres do que homens. E acredita-se que pelo menos 50% das mulheres ao longo da vida delas apresentaram algum sintoma de incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. associada a algum tipo de esforço que se faça, né? Seja tossir, espirrar, pular, carregar peso. Ou também decorrente de um sintoma, de um desejo de fazer xixi e ter que sair correndo pra urinar e não dar tempo de segurar, que a gente chama de incontinência por urgência. Os homens têm isso mais frequentemente pelo envelhecimento e pela compressão causada pela hiperplasia da próstata, né? Que comprime a bexiga e a uretra e também causa incontinência. E muitas vezes quando eles fazem a prostatectomia, a cirurgia de retirada desse órgão. E qual que é a idade mais comum de surgir essa incontinência? A idade mais comum é após os 60 anos. Ela é muito mais prevalente nessa faixa etária na mulher, né? Temos visto situações, assim, bem mais precoces, né? Mulheres jovens, mais jovens pra gente, de 40 anos é muito jovem, tendo incontinência urinária. Mas ela é muito mais prevalente após os 50 anos. 60, desculpa. E quais são os fatores que fazem com que a mulher, depois de 60 anos, tenha mais incontinência urinária do que antes dos 60 anos? Ah, isso tem muito a ver com a história de vida dela, do ponto de vista, assim, da carga genética que ela traz com ela, a herança familiar, né? Que ela tenha. Quando a gente hoje estuda muitos fatores genéticos, então, a incontinência urinária tá muito relacionada a uma deficiência de colágeno também, e isso pode ser geneticamente transmitido. Quando ela teve muitos partos, quando ela tem uma atividade de trabalho muito exaustiva, com muito peso, por exemplo, as mulheres que trabalham em canaviais são as que têm maior incontinência urinária, assim, né, de todos esses postos de trabalho que a mulher tem ocupado ultimamente, o fato dela ter uma baixa de estrogênio na pós-menopausa, isso também contribui para diminuir a tensão, a resistência da musculatura perineal, né? A obesidade é um grande fator de risco, e nós temos que falar nisso, porque é um problema mundial também, é um grande fator de risco, e o número de partos que eu já falei, sejam partos vaginais, sejam partos cesários, mas o parto vaginal ainda tem uma maior incidência de prevalência de incontinência urinária comparativamente ao parto cesariano, mas parto cesariano não protege contra a incontinência urinária. Então, aí já estão começando a esquentar as perguntas aqui, que as pessoas mais fazem. Então, vamos lá, ó, vamos pensar numa mulher de 60 anos, freira, né, uma mulher que nunca engravidou na vida. Ela tem menos chance de ter incontinência urinária do que uma mulher de 60 anos que engravidou, teve duas gravidezes e duas cesárias? Ela tem menos chance do que a que teve cesária. Então, ter parto, ter gestar... Gravidez aumenta a chance. Gravidez por si só já é um fator de risco. Aumenta a chance. Aumenta a chance. Quando você fala de colágeno, colágeno é uma proteína, certo? Certo. Eu fico imaginando muito assim, existem subtipos de colágeno? Existem, existem. E a gente tem estudado vários subtipos e alguns estão mais relacionados à fraqueza do assoalho pélvico, de maneira geral. Não só em incontinência urinária, mas a fraqueza do assoalho pélvico. Tem como... Claro que não, está em laboratório para todo mundo, mas em nível de pesquisa, já se sabe qual que é o tipo de colágeno que dá mais fraqueza de assoalho pélvico? Sim, tem uns cinco já identificados que tem mais prevalência em disfunções do assoalho pélvico. Isso foram vários estudos, né? Esses foram tanto de fragmentos do tecido vaginal quanto no sangue. Então, já identificaram cinco mais relacionados à disfunção do assoalho pélvico. Esse estudo é em humanos ou em animais? Em humanos. E são quantos tipos de colágeno, assim, que existem? Ih, nossa, são vários. Eu não sei te dizer. Mais de 20, assim? Mais de 20. Porque eu não sei se você, como, já percebeu isso, mas uma coisa que eu sempre converso com os obstetras é o seguinte. A gente tem uma percepção muito grande, porque eu falo com minhas pacientes assim, gente, o tipo de colágeno que você tem, mulher, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está no seu colo do útero, é o mesmo que está no seu assoalho pélvico, é o mesmo que está nos seus vasos sanguíneos. E a gente obstetra, a gente fala assim, olha, aquela mulher que tem um parto mais rápido, mais fácil, que dilata o colo do útero mais fácil, eu brinco assim, é o colágeno mais fraco, mais mole, menos rígido. Então, é bom para umas coisas e ruim para outras. Exatamente. E tem até aquela história assim, não sei se você já ouviu o obstetra falando, mulher que tem variz é bom para o parto. Ah, é? É porque a gente repara muito, a gente que é obstetra, não deve ter estudo, não sei, mas a gente repara muito que a mulher que tem variz e vulvar, é como se o colágeno dos vasos sanguíneos fosse mais frouxo, então faz mais varizes. E o que eu observo muito, a gente fala muito entre nós assim, o colo do útero são fibras colágenas, elásticas e músculo, né? E aí a gente vê que tem colos que demoram mais a dilatar, mais tempo, mais contrações, e tem colos que rapidamente se dilatam. E não sei se tem estudo, eu desconheço estudos disso na obstetrícia, e vocês na neuroginecologia já estão aí mapeando os colágenos para ver o assoalho pélvico. Eu queria muito que tivesse isso na obstetrícia, para falar assim, esse tipo de colágeno aqui vai dilatar e ter um parto rápido. Esse tipo de colágeno aqui, mas isso aí vai dar problema, porque a mulher vai desistir de ter o parto se ela ver colágeno dela, é um colágeno ruim que vai dilatar. Vai ser difícil evidenciar qual deles tem mais associação ou não, né? Na realidade são mutações, né? São características mesmo genéticas. E a gente vê, você citou, por exemplo, freiras. A gente vê freiras com prolapso uterino total. E não tiveram filho nenhum, né? Nunca nem gestaram, né? Então isso é uma tendência mesmo, é uma herança genética, né? Da mesma maneira que tem mulheres que tiveram 10 filhos e não vão ter. E não tem, né? A gente tem todo tipo, né? Tem paciente que teve uma cesariana e tem incontinência urinária. Às vezes você pega uma que teve dois, três partos e não tem. Então a constituição tem muita importância nisso. E também a preparação, né? É o hábito de vida dessas mulheres, como é que é o tônus dessa musculatura. O sobrepeso é uma das piores coisas mesmo, né? Que a gente tem hoje que pressionam o assoalho pélvico demais. Mas você está falando isso aí para a mulher lá nos 60 anos. Sim, mas a mulher jovem, se ela é sobrepeso, ela já está forçando o assoalho pélvico demais, né? Vamos trazer para o pós-parto então, tá? Sim. Uma mulher no sobrepeso e obesidade, na gravidez, aumenta a chance de incontinência urinária no pós-parto? Aumenta. Aumenta na gestação por si só, já aumenta. A gente sabe que 50, 70% das mulheres durante a gestação podem ter incontinência urinária. Na gravidez? Na gravidez. Por quê? Por causa do aumento, isso é principalmente no terceiro trimestre, né? No segundo, terceiro trimestre. Mas é muito pela compressão que o útero gravítico exerce sobre a bexiga. A bexiga não consegue distender muito, então às vezes se sobrecarrega e se ela não dá tempo de ir ao banheiro ou se faz um esforço grande, ela aumenta demais a pressão abdominal sobre a bexiga em decorrente da gestação por si só e ela tem alguns episódios de incontinência urinária. Praticamente 90% desse tipo de incontinência urinária regride imediatamente no pós-parto imediato. Poucas persistem após 40 dias pós-parto. Então, o que você tem a falar para uma mulher que está com incontinência urinária na gravidez é calma, a sua chance de melhorar no pós-parto imediato é de 90%. Exatamente. E se ela falar assim, ah, mas eu não quero fazer nada, eu não quero fazer fisioterapia, eu não quero fazer nada, mesmo assim a chance é 90%? Não. Aí a gente começa a pensar também que se ela não preparar bem esse períneo, esse acessório pélvico para o parto, o parto por si só já é um fator de risco. Então, a gente vai estar sobrepondo, somando fatores de riscos, né? Então, o peso do neném, como isso hoje é bem claro, os estudos mostram para a gente, né? Que ganhar muito peso durante a gestação, ter um feto muito pesado, isso é um grande fator de risco, né? Então, quando coloca lá todos os fatores de riscos obstétricos para incontinência urinária, peso do recém-nascido. Peso do recém-nascido antes estava sendo estudado só acima de 4 quilos, hoje já tem estudos com bebês acima de 3,5 quilos. Então, é um fator de risco para a disfunção do acualho pélvico. Perímetro cefálico também? Perímetro cefálico, estudar ele sozinho é muito difícil, porque é o contexto do peso total. Mas sim, tem estudos mostrando que quanto maior o perímetro cefálico, por exemplo, o parto pélvico tem mais risco do que o parto cefálico, né? Prossólio pélvico? Prossólio pélvico, porque tem muito mais manobra, né? Quando você faz o parto pélvico. Entendi. Então, vamos pensar assim, vamos pensar uma uroginecologista que está fazendo uma novena para o seu parto. Todo dia ela reza, ela perde a Deus, assim, eu quero um neném de 3,2 quilos, né? Eu quero um expulsivo de uma hora. Não quero demorar, né? Uma outra coisa, né? A uroginecologista pensa assim, estou grávida, o que eu tenho que pensar para proteger meu assoalho pélvico? Ela já começa antes, né? Ela começa antes, então, primeiro, eu vou fazer... Quando que uma uroginecologista começa a cuidar do seu assoalho pélvico? Quando ela nasce. Consciência, né? Quando ela tem consciência que ela tem que cuidar do assoalho pélvico, ela já procura exercitar essa musculatura, fortalecer essa musculatura. Então, tem que ser antes dela engravidar, né? Então, ela verificar que ela tem um bom tônus, isso a gente consegue fazer com uma boa fisioterapeuta, e começa a fazer exercícios, que pode ser duas, três vezes por semana, para melhorar essa musculatura e esse assoalho pélvico. Quando ela engravida, se ela pensar em algumas coisas bem básicas, né? Ela vai pensar, primeiro, eu não quero ganhar mais do que oito quilos durante a minha gestação, né? Isso é o primeiro pensamento. Então, atividade física? Segundo, fazer atividade física durante a gestação, preparar meu perílio para o parto, com a fisioterapia, com a massagem perineal, e torcer para que o parto seja bem eutóxico, bem tranquilo, né? E que o desprendimento do bebê não seja abrupto, que você não tenha que fazer tanta força, que seja no tempo certo. Isso vai diminuir muito, mas muito, a chance dela ter qualquer disfunção do assoalho pélvico. Então, assim, o ideal para o assoalho pélvico é o bebê ser abaixo de quatro quilos, três quilos e meio, idealmente, assim, se a gente pudesse pensar no assoalho pélvico, né? É. E o expulsivo não sendo prolongado. Exatamente. A gente sabe que o expulsivo prolongado aumenta, né? A chance de laceração. De laceração. Mas, vamos falar um pouquinho aqui, Marilene, que quando a gente pensa, assim, duas coisas que a gente discute muito lá, os obstétricos da vírus, os fisioterapeutas, e eu também converso muito com você, que não é só a laceração, o rasgo, mas o que a gente conversa muito, quando a gente fala aqui de colagem e tal, é essa distensão dos tecidos, quando a gente fala ali daquela, o expulsivo prolongado, tem essa distensão dos tecidos, né? Pra quem tá chegando aí na live, gente, nós estamos falando de continência urinária pós-parto, e o expulsivo é quando o bebezinho tá ali já na vagina, e o expulsivo pode demorar até quatro horas, numa mulher que é o primeiro bebê, com anestesia, e a cabecinha do bebê fica ali na vagina. Isso pode acontecer, isso não é um problema, mas nós estamos falando aqui de fatores que aumentam a chance da mulher perder xixi, e ter que fazer, né, depois tratamentos pra isso. E quando a cabecinha fica ali muito tempo, isso, né, tá ali distendendo os tecidos, então, Marilene, eu falo assim, às vezes, mesmo não lacerando, essa distensão da cabecinha do bebê, isso pode causar, claro, dependendo do tipo de colágeno, né, pode ter uma distensão aí desses tecidos, e isso aí aumentar a chance também? É, isso é muito importante você falar, porque é um dos mecanismos de lesão, é a hiperdistensibilidade dessa musculatura, desses tecidos do assoalho-pélvico, e quanto mais tempo demora, a gente também pode ter algum tipo de compressão nervosa, da inervação do períneo, né, que é tão importante. Então, esses dois fatores, e já são muito bem estudados hoje, né, você consegue reproduzir, com ressonância magnética, esse movimento, esse desprendimento, e estudar quais as fibras que são mais distendidas, como o músculo pulo visceral, né, o músculo levantador do ânus, os feixes do músculo levantador do ânus, quais são os mais distendidos, e quanto maior a distensão, maior impacto sobre o assoalho-pélvico. Então, isso é muito importante, isso já tem uma evidência muito grande a esse respeito. Porque você distende músculo, e também, pássia, ligamentos, e tecido, né, principalmente os ligamentos. Debaixo, assim, que dá um grande suporte para a uretra, a gente tem dois ligamentos importantes, né, que a gente chama, é o pulbo uretral e o uretro-pélvico. E a hiperdistensibilidade, uma pressão constante, né, sobre esses ligamentos, isso também contribui para uma maior chance de incontinência urinária. E aí, quando a gente prepara na fisioterapia a mulher para o expulsivo, a gente também diminui a chance do expulsivo prolongado. Isso é uma coisa que a mulher preparada já é uma prevenção do expulsivo prolongado. Hoje não há dúvida, né, Késia? As evidências são enormes de como a fisioterapia do assoalho pélvico, ela é preventiva em qualquer fase da vida da mulher, mas especialmente aqui na gestação, que é o nosso foco, né. Então, há evidências de que aquela mulher que fez esse preparo, que tomou esses cuidados, ela tem muito menos risco de ter incontinência urinária. Isso não tem mais dúvida, né. Nosso sonho de consumo é que esse trabalho, essa preparação pudesse estar disponível para todas as mulheres de qualquer condição social, né, que isso estivesse no SUS para todas as mulheres, que elas tivessem a chance de serem acolhidas e terem esse cuidado, né, de aprenderem isso. Seria fantástico. Marilene, em relação à idade, as mulheres mais jovens, por exemplo, mulheres abaixo de 30, na década de 20 e poucos anos, elas têm menos chance de terem incontinência urinária pós-parto do que mulheres, aliás, acima de 35. Tem alguma relação disso? Quanto mais velha, maior a chance de ter incontinência urinária pós-parto? Tem, por causa do envelhecimento por si só, né. Do colágeno, igual a gente vai ter mais velho da musculatura. Então, do mesmo jeito que as gestações tardias têm outras complicações, isso também tem, já tem uma evidência. Ou seja, quanto maior a idade materna, maior o risco para disfunções do estômago e pélvico, maior o risco para incontinência urinária pós-parto. Entendi. E tem algum estudo também mostrando que, por exemplo, as mulheres que têm gestações tardias, eu estou falando isso porque a gente está tendo hoje na nossa geração, é uma geração agora de gestações tardias, né. Ostergando, né, a gestação. É, né, quando eu era acadêmica de medicina, eu fiz um estágio na Europa e eu fazia faculdade aí na UFMG e nossos pacientes eram do SUS e nossos pacientes eram grávidas jovens, assim, 20 anos, 20 e poucos anos. E eu fui fazer um estágio na Europa e as mulheres grávidas eram todas acima de 35 anos. Eu fiquei assustada com aquilo. E hoje eu vivo essa realidade, assim, as minhas, quando eu atendo uma mulher em volta de 32 anos, eu fico tão feliz, assim, eu dou parabéns para ela, fico muito feliz, assim, dela ter abaixo 35 anos. Porque a minha realidade hoje é a maioria dos pacientes tem 35 ou mais. E, assim, eu fico até pensando como a gente pode motivar as mulheres a engravidarem mais cedo, assim, mostrando os benefícios de tantas coisas, né, que pode ter. Mas eu fico pensando, assim, a mulher que engravida, né, depois de 35, ela tem mais chance também de ter mais problemas da salopélgica lá na frente, lá com 60, porque ela já está causando mais, entendeu? Sem a vida com 20, o negócio flui. É, a idade, ela acaba entrando, Késia, em todos esses fatores de risco, né, hoje a gente tem até calculadoras, né, que você coloca lá vários fatores de risco, pontua, e você consegue saber qual a sua percentagem de ter ou não. Mas, infelizmente, mulheres acima de 40 anos têm muito maior risco, né, de ter. Mas, claro que a gente tem mulheres de 40 anos que estão, às vezes, fisicamente muito melhor do que mulheres de 32, como você citou, né. Então, depende muito do estilo de vida dessa mulher, de como ela se cuida, né, de como ela está. Exatamente, alimentação, peso corporal, né, não ter doença, não ter outros problemas, isso impacta muito. Você falou aí das mulheres que trabalham no serviço de canto, pesado. E, recentemente, a gente está tendo a questão do crossfit, do levantamento de peso, né, está sendo uma prática muito comum entre as mulheres. Sim. E aí, assim, até de corrida, né, com essa questão toda de aumento, eu estou tendo paciência com incontinência urinária, por essa questão, dessa questão de peso mesmo, de pegar peso, né. E, até sem filhos, né, mulheres sem filhos. Mulheres sem filhos. E estão tendo que trabalhar mais o assoalho pélvico agora, correr atrás, trabalhar o assoalho pélvico para não ter incontinência urinária, assim. Sim. para tratar a incontinência urinária. Fala um pouco sobre isso. Olha, existem até vários estudos agora com crossfit, né, para você fazer o levantamento da, da, da prevalência de incontinência urinária, assim como tem com as atletas de alta performance, que nós chamamos, né, as atletas olímpicas também, principalmente as atletas de trampolim, de judô, do vôlei, que tem muito impacto, né, maratonistas. Então, nós sabemos que elas, no momento que estão fazendo essas atividades, como crossfit, elas têm maior risco, porque é um grande aumento da pressão abdominal. Isso não quer dizer que elas não devam fazer esse tipo de atividade física, de forma nenhuma. Não devemos restringir. A questão é, quem vai fazer esse tipo de atividade física, tem que saber a repercussão sobre o seu assoalho pélvico. Então, elas têm que ter um preparo para esse assoalho pélvico. Elas têm que saber contrair essa musculatura na hora que estão levantando aquele pneu enorme lá, ou outros exercícios de muito peso, porque é muito peso e muito rápido, né. Então, são exercícios de repetição e muito rápidos. Então, eu acho que o conselho é, avalie seu assoalho pélvico, se ele está legal, para poder você suportar esse nível de pressão que você faz sobre ele, prepare ele para isso. E, geralmente, é transitório. Então, quando elas param de fazer essa atividade física, elas diminuem as perdas. Eu não sei se você já viu aquelas fotos de campeonato de equipes de crossfit, né, de mulheres. Tem fotos mostrando, assim, molhados mesmo, as pessoas, as meninas molhadas, né, caindo, pingando xixi, naqueles esforços maiores, pois, porque perde mesmo, é um impacto muito grande, é um impacto. Existe até um pensário que é próprio para atleta, que elas usam no momento da atividade física de impacto. Isso tem sido muito comum. Nós prescrevermos, quem tem experiência, ele chama pensário em cubo, que é só para esse tipo, esse perfil de mulheres, que tem continência só na hora do exercício. Na exercício, é incontinência da atleta, né? Entendi. Entendi. E essas mulheres, então, elas, além de usar espessário e tal, fazer a fisioterapia é recomendado? Super recomendado. Na minha opinião, ela é mandatória para você continuar fazendo o esporte que você quer fazer. Você tem que ter consciência que esse esporte tem um impacto no seu perinho, no seu assoalho pélvico. Então, acho que nada mais do que preparar o seu assoalho pélvico para essa atividade que você gosta. Então, essa é uma boa mensagem. Não é que não devam fazer, mas façam com consciência e com preparação. Sim. Então, vamos lá. Então, uma coisa que a gente tem percebido muito, Marilene, é as mulheres com medo. É assim, eu tenho percebido muitas mulheres com medo. Ah, eu não quero a cesárea porque não quero um corte, não quero a cirurgia, mas eu também não quero lesão no meu assoalho pélvico. Então, assim, me garante aí, me garante aí que eu vou ter, ô doutora, que é o seguinte, eu quero ter um parto normal, assim, com o perinho íntegro, não quero lesão no assoalho pélvico, também não quero cesárea não, tá? Eu quero, assim, que o neném saia e eu fique igual eu estou aqui, não quero lesão em lugar nenhum, não quero nem corte na barriga e nem nenhuma lesão na minha vagina. É. Como é que a gente faz? A gente tem que conscientizar essas mulheres que elas não têm que pensar lá no final, elas têm que pensar no durante, né? Então, para chegar a isso, para minimizar riscos, para diminuir impacto, é o antes e o durante a gestação, né? Então, isso é extremamente importante. e se comparar a gestação, a gestação por si só já é um fator de risco para incontinência urinária, mas se vai ter o parto vaginal e o parto cesariana, só dobra o risco do parto vaginal, mas o parto cesariano não está protegendo 100%, que ela não vai ter nenhuma frotidão, que ela não vai ter nenhum risco no futuro de ter disfunção do assoalio-pélvico. Lembrar que durante a gestação, a nossa bacia, a nossa musculatura, ela sofre pequenas modificações fisiológicas nos preparando para o parto, né? Então, a gente tem que pensar ao longo, acho que hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Só pensam, como vai ser lá na hora? Vou pensar no processo como um todo. O que eu tenho falado muito, é que quando a gente evita uma cirurgia, uma cesariana, a gente está evitando não só as complicações imediatas, que é a cirurgia neste momento, e tudo que a cirurgia traz de risco, porque a maioria das vezes não vai trazer nenhum problema agora, vai estar tudo certo na cirurgia, mas tudo que a cirurgia traz para o seu futuro todo. Quando a gente evita a cirurgia, eu falo assim, a gente está com longevidade, a gente cada vez está vivendo mais 60, 70, 80, 90 anos, e a chance de a gente ter qualquer doença no futuro, cada vez é maior, quanto mais eu vivo, maior a chance de eu ter um câncer no futuro, precisar tratar, ter uma diverticulite, ter qualquer coisa, e ser operado. E eu sempre falo assim, olha, todo cirurgião, quando abre uma barriga, ela já foi operada no passado, tem mais chance de ter aderência, de ter qualquer outra, uma cesárea, duas cesáreas, três cesáreas. se você nunca foi operado, menos riscos você tem no futuro, se você tiver uma cirurgia. Então, evitar cirurgias abdominais é sempre vantagem para você, agora e no futuro. E se cuidar, o parto vaginal, bem acompanhado, bem cuidado, é um cuidado à sua saúde. E isso que a gente falou aqui, que a gente está falando, quem acompanha a live minha, sabe que eu falo muito abertamente de tudo. Então, quando eu falei com a Marilene, assim, ah, todo mundo quer um parto de neném pequeno, um expulsivo rápido, isso é o sonho de todo mundo, né? Mas nem sempre Papai Noel vai trazer o sonho de todo mundo. Às vezes vai vir, eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho, Marilene, eu liguei para minha sogra e falei assim, ô Vera, o Arthur pesou quanto, meu marido? Porque a gente sabe que é muito comum o filho vir mais ou menos o peso, né? O da mãe ou do pai. Ela, ah não, pesou 2,800. Eu falei, oba, né? Eu tinha pesado 2,800, meu marido 2,800. Falei, ah, então está bom demais, o meu neném vai nascer com uns 3 quilos, 3 quilos e pouco. Aí, quando eu estava com 38 semanas, minha sogra me liga, ô Kez, achei aqui o papelzinho do hospital, o seu marido pesou 4 quilos. Aí, imagina, eu falei assim, ô sogra, como é que você liga para uma grávida, obstetra, com 38 semanas, que é muito perfeito normal, e conta uma coisa dessa, você não, eu podia, você não tem consciência, não? Você não tem Deus no coração? Resumindo, meu filho pesou 3,800. mas graças a Deus foi um expulsivo super rápido, eu tive uma laceração de primeiro grau, eu acho que o meu expulsivo não durou 30 minutos, foi muito rápido, assim, graças a Deus. Meu bem. É, foi muito rápido, mas assim, gente, o que eu sempre falo com minhas pacientes, eu sempre falo assim, ó, se prepare para um parto, uma gravidez de 42 semanas, para um parto de 42 horas, e para um bebê que chora 42 dias. Tudo 40. É, porque se você ficar com essa expectativa, e a gente ficar com um monte de expectativa, assim, a gente acaba se frustrando, né? Porque, é o que você falou, a gente tem o caminho, né? A gente vai aqui no caminho, a gente, agora, acabei de conversar com uma paciente que teve um bebê pélvico e teve que ter uma cesariana e falou da frustração dela, que ela se preparou, fez a terapia pélvica, mas isso foi super importante. É para a vida. É, ela não pode menosprezar que essa preparação não tenha resultado, vai ter sim, porque a gestação por si só é um fator de risco, então ela está diminuindo o risco dela, né? Então, eu acho que a mensagem não interessa a via de parto, essa preparação é fundamental. E falando da frustração que ela ficou, então, assim, claro que se seu parto, você falou aí que o ideal é que o expulsivo seja rápido, diminui a chance, que lacerem pouco, né? Mas a gente sabe que o expulsivo pode ser demorado e isso aumenta a chance de incontinência, o bebê pode ser grande e isso aumenta a chance de incontinência, mas faça tudo o que você pode ter feito na gravidez. Você fala assim, a genética você pode mudar? Não, não tem jeito. Eu não sei se minha genética é boa ou ruim. Pode ser que a gente mais ou menos imagina, né? Eu sempre penso, sua mãe pede xixi? Sua avó, sua tia, seu irmão, né? É assim que a gente sabe da genética, né, Marilene? E é assim, quando a gente atende as pacientes mais velhos, que às vezes vem ao consultório com a filha, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, a sua mãe tá tendo incontinência urinária, então você tá fazendo alguma coisa pra prevenir? Porque você tem uma pequena chance de ter pelo fato de ser filha dela. Então comece a pensar nisso, independente se já teve filho, se não teve, então é essa mensagem sim. Saber o histórico da mãe ajuda muito a você já se prevenir de alguns fatores. Sim, porque até hoje não tem como dosar o colágeno da pessoa, né? Não pra esse, pra chegar e falar você terá ou não em condimento. Nossa, o colágeno é muito, muito bom, nem sai da terapia, não, nem precisa. É, mas a gente pode, o colágeno, ele é estimulado, né? Ele é estimulado com atividade física, então a gente tem que lembrar disso também, né? Tomar o colágeno, mas, né? Estimular. Isso é até importante, né? É, então você tem que estimular a produção de colágeno, então você tem que cuidar dessa parte. Outra coisa importante que a gente podia falar aqui, Marilene, é sobre o tratamento da incontinência no pós-parto. Sim. Fala aí um pouquinho pra nós. Então vamos pensar o seguinte, nos primeiros 40 dias de pós-parto, a maioria das mulheres, estou falando mesmo 90%, que tiveram algum tipo de incontinência durante a gestação, não vão ter depois de 40 dias. Geralmente, o piscinho vai, né, se reestruturar, aquela hiperdispensibilidade vai voltar, ela vai voltar a fazer fisioterapia, que também é importante ressaltar que no pós-parto pode começar precocemente, né, com 15 dias de pós-parto, já começa a fazer esse trabalho. Então, vai regredir, ela vai perder peso, né, ela vai ter uma diminuição daquele edema todo, da gestacional, então a maioria vai ter uma regressão completa do seu quadro. Quando ele persiste após 40 dias, né, após o pervério, fisiológico, então você começa a ter que ver de outra forma, abordar de outra forma. Então, olha só, só o tratamento preventivo não tá sendo, não foi efetivo pro seu caso. Então, agora nós vamos fazer diferente, nós vamos passar a fazer exercícios pra aumentar o tônus do seu perílio, aumentar a musculatura, melhorar o reflexo, né, de inibição da mixão, de contração, então aí é um outro trabalho, é um trabalho mais focado com o tratamento, né, e também tem uma alta taxa de resposta, é raro as mulheres que vão até os estudos, são até um ano a maioria dos estudos de intervenção na incontinência pós-parto imediato, mostram que a maioria dessas mulheres vão ter resolução do quadro até em 12 meses, então não é pra ficar triste que passou os 40 dias, eu ainda tô tendo eventuais perdas, né, mas você consegue ganhar isso, seja utilizando eletroestimulação, e aí é o que eu falo, vai entrar com um tratamento, né, então vai usar todos os recursos fisioterápicos, fisioterapêuticos, para fortalecer essa musculatura e pra, né, melhorar o mecanismo de fechamento uretral no momento de esforço. Então, aí só muda o enfoque, muda a intensidade dos exercícios, o tipo de exercício, os tipos de recursos que são feitos. Nada de medicação, tá, só esse trabalho. Melhorar o trofismo vaginal, a gente sabe que a amamentação exclusiva, ela contribui, né, pra esse bloqueio hormonal, então às vezes você faz uma melhora ali do estrogênio local e faz esse trabalho mais ativo, mais central. Marilene, em relação à cirurgia, como é que tá a recomendação da cirurgia hoje? Pois é, a cirurgia deveria ser hipotermia, né, assim, tradicionalmente, isso tem mudado muito, as cirurgias da incontinência urinária, preferivelmente, deveriam ser realizadas quando a paciente já tem prole definida, que ela já não vai, que o assoalho pélvico dela não vai passar por todas as transformações da gestação por si só, hormonal, do aumento da pressão abdominal e de um outro parto, seja cesariana, seja parto vaginal. Então, isso seria o perfeito, né, mas hoje, como você falou, o perfil da mulher moderna tem mudado muito, então tem pacientes que falam, não, eu não vou ficar nessa condição de incontinência urinária depois de eu ter esgotado as minhas possibilidades de abordagem conservadora, sofrendo disso tanto tempo, né, e às vezes decide por uma nova gestação. Então, tem um estudo interessante mostrando que as mulheres que foram submetidas à cirurgia de incontinência urinária, que é o Sling, né, cirurgia que é considerada padrão ouro e engravidam dois, três anos depois dessa cirurgia, não tem tanto risco de voltar a ser incontinente, de perder totalmente essa cirurgia e que elas, mas aí o cuidado maior disso tudo que a gente falou que nesses primeiros 30 minutos é fundamental para essa mulher. Então, realmente você não vai engordar, realmente você vai preparar seu pelinho para o parto, você mais do que a primípara, né, a que está tendo a gestação pela primeira vez. Então, não é uma contraindicação a você fazer um tratamento cirúrgico numa mulher que ainda não definiu a sua prole, o seu número de filhos. Idealmente deveria ser. Eu até fiquei, tinha um pouco de dúvida disso, porque uma paciente um dia me perguntou, falou assim, Késia, mas na hora do expulsivo, o Sling não sai do lugar? Não. Eu estou pensando, realmente faz sentido. até porque já teve a fibrose, o Sling, ele vai reproduzir o ligamento, o ligamento uretropélvico ou cuburetral. Então, ele vai sofrer a distensão no momento do parto, mas ele pode recuperar, igual os 90% recuperam. Então, não tem essa proibição, mas a gente tem que tudo é uma decisão compartilhada, né? hoje também tem mulheres que falam assim, ah, não, mas eu vou ter um parto daqui a um ano, dois anos, no máximo, eu não quero fazer a cirurgia. Então, vamos usar um pensário, um pensário para incontinência urinária, né? É um pensário que tem uma bordazinha mais saliente, que justamente para comprimir a uretra. E eu tenho pacientes assim, que fizer, né, que apesar de ter feito a fisioterapia corretamente, muito bem feita, não conseguiram melhorar tanto a sua incontinência urinária a ponto de impactar a sua vida, então elas conseguem usar esse pensário. Agora mesmo, semana passada, uma paciente que estava usando o pensário, ela tinha programado uma gestação para daqui a um ano, né, então a gente começamos a usar o pensário para incontinência urinária. Aí ela voltou semana passada, estupou atrás o menstrual, então, quer dizer, ela estava usando o pensário há oito meses e acabou engravidando, então ela tira o pensário para ter atividade sexual até ela e falhou, né, então antecipou um pouquinho do que ela queria, mas ela estava super feliz. Depois que ela tiver o terceiro filho dela, que é a programação, a gente repê. Entendi. E, por fim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de um tema que as pacientes têm trazido muito, que são as cadeiras, né, tá aí no mundo inteiro, essas cadeiras que vêm junto com o estímulo abdominal também. As cadeiras eletromagnéticas, né, inclusive eu tenho um projeto de tese que é só para a gente avaliar a cadeira. O que que acontece? As ondas eletromagnéticas, elas podem sim estimular a contração perineal. Eu já sentei nessa cadeira, né, até para saber qual é a sensação e como funciona. Os estudos mostram que as mulheres que têm continência urinária pura, o que que é pura? É aquela que perde só ao esforço, né, tem uma melhora, mas esses estudos, eles falham em dizer como é que é o assoalho pélvico dessas mulheres antes e depois de se submeter ao tratamento com a cadeira, né, eletromagnéticas, se elas tinham ou não prolapso associado, então fica difícil chegar a uma conclusão sobre a efetividade da cadeira. Eu acredito que naquela paciente que tenha uma incontinência muito leve, que não tenha uma queda de bexiga, não tenha defeitos, né, anatômicos do assoalho pélvico, quem sabe elas vão se beneficiar, mas não isoladamente, elas sempre fazem a cadeira junto com a fisioterapia, tá, mas será que aquelas que têm uma incontinência franca, que têm uma cistocele, vão se beneficiar dessa cadeira? O que os estudos não responderam pra gente ainda é qual é o real efeito sobre o assoalho pélvico dessas, com a cadeira. O que que de fato, aonde que tá agindo? Tá agindo no músculo levantador do ânus, tá agindo na musculatura periuretral, tá agindo no ligamento, aonde tá agindo essas ondas eletromagnéticas de fato, né, então eu acho que ainda tem que vir mais evidência robusta pra você poder indicar essa cadeira, ela ainda não tem nível de evidência, na minha opinião, que suporte a sua indicação com um tratamento efetivo da incontinência urinária. Gente, pra quem tá chegando agora aí, nossa live hoje é sobre incontinência urinária pós-parto, estamos aqui com doutora Marilene, que é especialista no assunto, já conversamos bastante aqui, e vamos abrir aqui pra perguntas, quem tiver aí algumas perguntas, na verdade a gente tá falando, né Marilene, sem parar aqui. Temos aqui um comentário da Andréa Marcela Físio, porque infelizmente as pacientes ainda acham que fisioterapia pélvica é só para parto normal, isso mesmo Andréa, na verdade fisioterapia pélvica eu falo com meus pacientes assim, é pra vida, esses dias eu falei, eu tenho falado muito com elas assim, olha amiga, você tá achando que é só pra gravidez e se iludiu, nasceu neném, você vai continuar, é pra vida inteira e e vai morrer fazendo terapia pélvica, você vai fazer sempre, igual você faz com panicolau, você vai todo ano dar uma passadinha lá pra ver como é que tá, porque você vai envelhecer, eu brinco e falo assim, olha, você vai caindo aqui, vai caindo, você não vai no dermatologista, usa um creminho, né, quem quer também faz um botox, faz alguma coisa, se cuida, cuida do cabelo, usa um creme, você não tá se cuidando, algumas mulheres vão perceber mudança, algumas mulheres vão perder xixi, algumas mulheres vão ter algum prolapso genital, então, o melhor é prevenir, não é? Você não sabe se você tá no grupo que vai ter ou não vai ter, o ideal é prevenir pra que não tenha, né, Marilene, se você já tem uma história familiar, se você, sua mãe, sua tia, sua irmã teve, aí que você vai ter que prevenir mesmo, se você teve na gravidez, no pós-parto imediato, aí que você tem que se prevenir mesmo pra você não ter, né, mesmo as mulheres que já defendiram sua prole, pacientes que já tiveram uns dois, três filhos, já estão com a prole, continue, e aí eu falo assim, vem aqui na, na fisioterapeuta, a gente mede ali sua força, vão cuidando pra você não perder esse foco, muitas vezes a mulher, eu acho que fica ali preocupada muito com, com, assim, a gente cuida muito, assim, né, da atividade física, musculatura do corpo inteiro, não cuida da musculatura, porque não tá vendo, né, não lembra, não tô enxergando, o que tá por dentro eu não tô enxergando, tô cuidando aqui dos meus músculos aqui, tô malhando, tô cuidando, mas não cuida de lá de dentro, e a gente tem que cuidar da gente como um todo, né, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Lua, crossfit, na gestação, vai aumentar a continência? Não, não, não vai, mas ela vai ter que preparar o perigo dela pra fazer crossfit, o tanto que dá pra ser feito e diante dessa condição, né, e também o esforço abdominal, tem que lembrar disso, tem muito esforço abdominal sobre esse útero, então, como é que tá a musculatura abdominal dessa paciente também, né? O que a gente falou aqui, Lua, é que toda atividade física de impacto, 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 aumenta a chance de perder xixi, na gravidez ou fora da gravidez, então, toda mulher que trabalha ou faz atividade física de impacto, tem mais chance de perder xixi, de ter incontinência, de ter prolapso de órgãos pélvicos, então, tem que ter mais cuidado ainda, né, cuidando, fazendo fisioterapia pélvica, e ter essa atenção, lembrar desse detalhe aí. Marilene, você acha que antigamente as mulheres, eu fico pensando tanto isso, porque a fisioterapia é uma coisa nova, você acha que antigamente as mulheres, eu fico pensando assim as nossas avós, você acha que elas perdiam o xixi e ficavam perdendo assim? Ah, pois é, tem um estudo interessante que mostra que a média de tempo entre uma mulher começar a perder urina ao esforço e contar pra alguém ou contar pro seu médico, que é em média nove anos, né? Hoje? Nos dias atuais, nove anos, e a fisioterapia não é tão recente, né, quer dizer, a fisioterapia do assoalho pélvico tem um histórico muito grande, eu tenho um filho que vai fazer 24 anos, eu já fiz fisioterapia pélvica antes dele nascer, tá certo, eu sou uro ginecologista, eu tô no meio, mas não é uma coisa nova, eu fiz antes, fiz durante, fiz pós-parto, e ele... É, eu conheci na faculdade, não, é recente que eu falo assim, olha, eu conheci na faculdade, eu tenho 18 anos formada, eu conheci na faculdade. Exatamente, então, mas é uma coisa que já existe, a Elza, a Elza faz esse trabalho, que é uma das pioneiras que nós temos aqui, é uma referência nacional, né, a Elza já faz esse trabalho há mais de 30 anos, com a saúde da mulher e fisioterapia, né, do assoal e o pélvico, mas então, é uma coisa que elas devem fazer, e também ver a condição do seu, da continuidade da sua atividade física que você fazia antes da gestação e durante, você precisa ponderar isso com o seu obstetra e verificar como está isso, independente de ser crossfit ou de ser outra atividade, tem gente que continua correndo até quantas semanas? 30 semanas, né, então, eu acho que depende muito do condicionamento físico. Gente, estamos chegando aqui ao final, falem agora aí, quem tem dúvidas, o Cali para sempre. Marilene, você quer deixar algum, alguma mensagem final aí? Ah, eu acho que assim, é tudo que nós falamos, né, mas, eu acho que a mulher, quando, no nosso caso aqui, que é incontinência urinária com as partas, ela tem que pensar desde o início, ela não pode achar que ela tem que fazer exercício só nas últimas quatro semanas, que ela vai fazer só massagem perineal naquele período para facilitar o parto dela, ela tem que pensar no tanto de peso que ela está ganhando, isso eu acho que é fundamental, né, não é porque está grávida que tem direito a ganhar 20, 30 quilos numa gestação, isso não é mais assim, né, essa história do peso do recém-nascido, o neném tem que nascer saudável, ele vai ser saudável se ele foi gerado, né, todo de uma forma saudável, então eu acho que é o contexto todo que tem que ser visto, e preparação do seu assoalho pélvico, se você fizer isso, a sua chance de ter incontinência urinária no pós-parto é muito pequena, é muito pequena, né, então prevenção, a gente trabalha com prevenção. Muito bom, eu queria só falar, né, também da minha história, eu tive quatro partes, fisioterapia pélvica desde a primeira, a gravidez minha, que foi com 31 anos, e agora eu tô com 41, agora eu virei paciente da Marilene, e agora eu tô fazendo os exercícios aqui, eu tive um episódio de perda agora, recentemente, assim, fui correr e tive uma perda, mas em geral eu não perco, mas eu tenho a sensação, né, Marilene, eu tenho a sensação que eu vou perder, assim, mas em geral eu não perco o xixi, mas é a Marilene dessa consciência que eu tenho que estar sempre fazendo a fisioterapia, né, sei que é difícil na nossa correria, no nosso dia a dia, tá lembrando de fazer os exercícios, eu falo sempre com meus pacientes, coloque um lembrete, associe com alguma coisa sua do dia a dia, alguma coisa, vou fazer isso, não é preciso estar fazendo isso, vou fazer um exercício até rapidinho, gente, é dez, cinco, dez minutos, você faz ali os exercícios, e eu sei que isso é pro meu futuro, assim, eu quero viver muitos anos, e quero viver muitos anos sem fazer xixi, né, quando eu torci, gosto de correr, gosto de pular com meus filhos na cama elástica, e, né, e isso é muito gostoso, a gente não, né, e o parto, além de ser saudável, o parto vaginal, é uma experiência muito boa pra gente como mulher, né, a gente não precisa fugir do parto por meio, por medo de lesão do assoalho pêlvico, né, longe disso, longe disso fazer cesariana por causa disso, também a gente não pode enganar as mulheres, falando que não, o parto normal não dá perda de urina não, vamos ser sinceros, aumenta a chance sim, a gente tem que ser honesto, né, Marilene? É isso. Mas nós vamos cuidar da nossa dieta, pra gente não engordar muito, pro bebê não engordar muito também, que a gente sabe que quando a gente ganha muito peso, o bebê também ganha mais peso, a gente tem diabetes, o bebê também fica mais gordo. Com certeza. Então, a gente vai falar as verdades aqui, né, e também, se a gente tiver com a cabeça boa, o parto vai ser mais fácil, se a gente tiver estressado, o parto vai ser mais difícil, a chance no expulsivo vai ser prolongado, Então, tudo isso que a gente trabalha na gravidez, é pra ter uma gravidez mais saudável, um parto mais tranquilo, e consequentemente, menos lesão do assólio pélvico. É tudo que a gente quer. Né? Marilene, muito obrigada. Nada, foi um prazer, Kézia, um prazer a todos, né, a gente deve, ao repetir mais essas conversas, porque conscientizando, a gente ajuda as mulheres, com certeza. Um grande abraço, Feliz Natal pra você. Feliz Natal, gente, pra você também, Kézia, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.